O Bloco Pé de Canaê Energia contagia, eu quero mais Brincar na paz Agora que chegou a diversão É o Bloco Pé de Cana que tem muita curtição Eu quero mais Brincar na paz Eu quero mais É beijar na boca, então eu vou No Bloco Pé de Cana pra dançar Agora vem No Bloco Pé de Cana ser feliz daqui pra frente Pra sempre, eu quero mais É beijar na boca, então eu vou No Bloco Pé de Cana pra dançar Agora vem No Bloco Pé de Cana ser feliz daqui pra frente Pra frente No Bloco Pé de Cana a alegria vai rolar Cerveja gelada de montão Eu vou tomar, eu quero mais Brincar na paz No Bloco Pé de Cana No Bloco Pé de Cana muita cana vai rolar Pode fazer só o show e eu relampejar Eu quero mais 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 Eu quero mais É beijar na boca, então eu vou No Bloco Pé de Cana pra dançar Agora vem No Bloco Pé de Cana ser feliz daqui pra frente Pra frente Eu quero mais É beijar na boca, então eu vou No Bloco Pé de Cana pra dançar Agora vem No Bloco Pé de Cana ser feliz daqui pra frente Pra frente No Bloco Pé de Cana No Bloco Pé de Cana No Bloco Pé de Cana a alegria vai rolar Cerveja gelada de montão eu vou tomar Eu quero mais Brincar na paz No Bloco Pé de Cana muita cana vai rolar Pode fazer só o show e eu relampejar Eu quero mais Brincar na paz Eu quero mais É beijar na boca, então eu vou No Bloco Pé de Cana pra dançar Agora vem No Bloco Pé de Cana ser feliz daqui pra frente Pra frente Eu quero mais É beijar na boca, então eu vou No Bloco Pé de Cana pra dançar Agora vem No Bloco Pé de Cana ser feliz daqui pra frente Pra frente Pé de Cana Pé de Cana No Bloco Pé de Cana Pé de Cana Eu quero mais Pé de Cana 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 No Bloco Pé de Cana a alegria vai rolar Cerveja gelada de montão eu vou tomar Eu quero mais Brincar na paz Brincar na paz No Bloco Pé de Cana Pé de Cana Muita cana vai rolar Pode fazer só o show Ver ou relampejar Eu quero mais Brincar na paz Eu quero mais Brincar na boca Então eu vou No Bloco Pé de Cana Pé de Cana Pé de Cana Ser feliz daqui pra frente Pra frente Eu quero mais Brincar na boca Então eu vou No Bloco Pé de Cana Pé de Cana Pé de Cana Agora vem No Bloco Pé de Cana Ser feliz daqui pra frente Pra frente Pé de Cana É só porque eu não tô com a rocha Eu já estou me dando caçado Vou te mandar esse cavalo É o teclado? Ai, delícia 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 Chega! 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 É mais tarde, amanhã em Campina Grande, tem saia elétrica pra galera, hein, meu chico? Tem voz, tem chicletão, tem a galera, para a minha bateria na pegada do decano! Tem voz, tem chicletão, tem a galera, para a minha bateria na pegada do decano! Tem voz, tem chicletão, tem a galera, para a minha bateria na pegada do decano! Tem voz, tem chicletão, tem a galera, para a minha bateria na pegada do decano! Tem voz, tem chicletão, tem a galera, para a minha bateria na pegada do decano! Pega minha lua pra agora só vacaná Não vou levantar mais Essa situação eu vou morrer E eu não vou continuar nessa lua Pada a closer e vir pra rua Nesse gatinha, agora jogue como o bogeu A mãe passa a dasha e ele está empolgando Nesse gatinha, com a mão vai Nessa luta, na manhã só de saia Cadê meu portaluco? Tá bem guardado aí Não coce a gente, não é só de ele não Não ganhou não, pedo É, galera, com a mão vai Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.